Hora de dizer tchau aqui para Cancun. A gente já tá de malas prontas para voltar para o Brasil. Vou fazer mais algumas imagens aqui para você desse paraíso que é Cancun. O nosso transfer já tá previsto já para chegar. Vamos descer agora fazer o check-out. Aquela correria de faz mala, arruma tudo e pesa, porque no Brasil agora são só 23kg de bagagem por pessoa. Então eu vou mostrando tudo para vocês até a nossa chegada no Brasil. Gente, aqui na chegada no aeroporto de Cancun para o Brasil, aqui na Copa Airlines, relativamente tá tranquilo, não está tão cheio. Todos os guichês estão em atendimento e eles possuem também os totens. A Copa Airlines permite que você possa fazer o check-in antecipado pelo celular, pelo aplicativo da Copa Airlines. Eu aconselho vocês já a fazerem o check-in de vocês pelo aplicativo da Copa Airlines para garantir a sua poltrona, janela e corredor. Lembrando que a Copa Airlines cobra os assentos a partir de 5 dólares. Se você não quiser pagar esses assentos, se você quiser sentar aleatório, porque existe essa possibilidade, você pode fazer o seu check-in 24 horas antes do seu voo e aí automaticamente a Copa Airlines vai colocar os seus assentos já aleatórios automaticamente. Depois disso, você pode sim fazer também o seu atendimento diretamente na Copa Airlines, no próprio guichê de atendimento. E o que tiver de poltrona disponível, eles vão colocar para vocês sem nenhum custo. Antes de fazer o check-in, o pessoal da Copa Airlines pede para você fazer o preenchimento do link da Anvisa, que é obrigatório para a entrada no Brasil. Da mesma forma que é obrigatório, que o México também pede para que a gente faça o link, o Brasil também pede. E aí eles deixam vários códigos QR Codes para você entrar diretamente com o seu celular e depois fazer o preenchimento. No próprio site da Copa Airlines também tem a opção para você fazer o preenchimento dos dados da Anvisa. É bem simples, lá vai perguntar o seu endereço, seu voo, ponto de partida, a data, o horário de chegada no Brasil. E aí você tem que preencher tudo isso para você poder fazer o seu check-in e ter o seu cartão de embarque liberado para que você possa embarcar. A internet aqui do aeroporto de Cancun é péssimo, é bem ruim, tem Wi-Fi, mas não funciona. Então eu aconselho que vocês já façam tudo isso, relatório da Anvisa, o seu check-in, tudo no hotel, para que você não tenha nenhum problema. Agora, nesse momento, eu estou roteando o meu celular para o Bruno para que ele possa fazer o relatório dele da Anvisa. As meninas já estão todas prontas. Nós chegamos com três horas de antecedência aqui no aeroporto para que a gente não tivesse nenhum tipo de problema. Eles pediram para que a gente esperasse um pouco para despachar as bagagens, porque a gente está um pouco cedo. Então a gente só está esperando o Bruno finalizar o preenchimento da Anvisa para que a gente possa sentar e comer alguma coisa. Tudo isso aqui que está aqui na frente são brasileiros que ainda não fizeram o formulário da Anvisa, porque é obrigatório fazer esse preenchimento. Então eles estão aqui com QR Code, tentando pegar a internet do aeroporto, que é ruim, ou então contratando dados da operadora no Brasil para que você consiga fazer o seu relatório, o seu formulário da Anvisa. A Copa Airlines, ela fica no terminal 2 aqui do aeroporto de Cancun, assim que você entra pelo terminal 2, do lado direito, para quem olha para o check-in. Deixei o meu grupo lá, porque como a gente está com muita mala e também está terminando de fazer o preenchimento dos relatórios, então eu deixei lá para a gente ver se consegue achar algum lugar para comer. Mas aqui ó, tem umas lojinhas de conveniência, tem o Starbucks, tem também uns caixas eletrônicos caso você precisa sacar dinheiro. Uma dica que eu dou para vocês também é que vocês não gastem todos os seus pesos mexicanos, tá? Deixe sempre aí pelo menos 100, 200 pesos, pelo menos 100 pesos aí por família, 200 pesos por família, para que você possa gastar aqui no aeroporto também. Porque sempre acontece algum perrengue, às vezes você precisa comprar um medicamento, às vezes você precisa comprar uma água, uma comida, que seja igual o nosso caso. A gente conseguiu tomar café, mas a gente não conseguiu almoçar, porque a gente saiu às 11 horas lá do Rio Caribe. Então agora eu estou vendo algum lugar que a gente possa sentar e comer. Mas gente, sério mesmo, se programem para chegar antes no aeroporto, o que você conseguir fazer de relatório e de check-in, já faça no seu hotel, com a internet do seu hotel, para que você não tenha nenhum problema. Ou faça como eu, contrate já um plano da Vivo, diário, mensal, semanal, o que seja, para que você possa ter internet aqui. Porque a internet em Cancun é ruim, não é todos os lugares que você tem Wi-Fi, e o Wi-Fi aqui do aeroporto é horrível, é terrível. Para comer, a gente achou esse restaurante aqui, vou ver se eu trago eles para poder comer. Aqui também possui banheiros, caixas eletrônicos, tem um Banco Santander aqui também. E aqui é o único restaurante com cadeira que dá para você sentar, é esse aqui. Aí eu vou lá agora buscar o meu grupo, para que a gente possa comer alguma coisa. A gente acabou de passar pela imigração aqui de Cancun, e na imigração eles pedem o passaporte, eles pedem também o vuelo. É um sistema como se fosse a Anvisa aqui, que você precisa preencher. O pessoal do check-in já te orienta para você poder fazer o preenchimento com todas as informações. O preenchimento é basicamente igual ao da Anvisa, vai perguntar se você teve febre, se você teve Covid, onde você mora, número do seu voo, enfim. Então na imigração, passaporte eles vão pedir, o seu cartão de embarque vai pedir esse vuelo, mais o preenchimento da Anvisa. Tudo que a gente apresentou foi tudo pelo aplicativo, foi tudo no celular. O que eu indico só a vocês é o teste do PCR para que vocês tragam ele impresso. Eu vi muita gente entregando pelo telefone, mostrando. Só que ele precisa de uns dados que constam no seu resultado do exame, que no celular fica ruim. Muitos desses formulários, praticamente todos eles, são tudo via sistema. Então se você não tiver internet, você não vai conseguir apresentar ali para ele na hora. Então se você não tiver internet, já traga tudo impresso. Como eu disse, faça tudo diretamente no check-in, para que você não passe perrengue aqui na hora, tá? Outra informação importante, na hora que a gente foi despachar as nossas bagagens, eles falaram para a gente que a gente não teria direito às malas despachadas, e que iriam cobrar da gente 30 dólares. Aí eu falei para eles que não, que a nossa passagem foi comprada do Brasil para Cancun, direito à mala, e daqui de Cancun até o Brasil também. Aí eles verificaram no sistema e viram, porque o nosso voo chegou a ser cancelado. A gente comprou essas passagens há quase um ano atrás, e eles viram que a nossa passagem tinha sido cancelado. E o voo novo que eles colocaram, que eles incluíram, não estava constando a mala. Aí eu mostrei os comprovantes, mostrei lá os recibos, que sim, a gente teria direito, e aí eles não nos cobraram. Lá no saguão do aeroporto, onde fica o check-in, lá só tem um único restaurante que se chama Guacamole, e mais alguns petiscos que você consegue comer lá. E o único lugar que você consegue comer é, ou no Terminal 3, que é muito longe, você tem que pegar um ônibus, como se fosse em Guarulhos, pegar o ônibus para ir no Terminal 1, para ir no Terminal 2, Terminal 3. Aqui também, aqui são três terminais, a Copper Line fica no Terminal 2. E aí eu perguntei no check-in, falei, não tem aonde comer, só no Terminal 3? Ele falou, não, o único lugar que você pode comer é dentro da sala de embarque. Assim que você passar pelo raio-x, despachar essas bagagens, passar pela imigração, dentro da sala de embarque, na frente dos portões, tem vários restaurantes. E aí agora vou mostrar para vocês. Tem uma lojinha de conveniência, tem o Starbucks, tem uma lojinha também para você comprar algumas coisas. E de restaurante para comer aqui dentro, que é conhecido pela gente, que é conhecido pelo brasileiro, é o Johnny Rockets, que é onde eu pedi comida com o Caio, nós pedimos lanche. A Amanda e a Andrea comeram no Domino's, que são pizzas. E quem já foi para os Estados Unidos, conhece, tem esse restaurante aqui, o Panda, o Panda Express. No Panda é servido comida chinesa, né? Vem nessas caixinhas assim, ó. Aqui serve também, tipo yakisoba. Eu vou mostrar para vocês. A comida aqui, gente, é um pouquinho caro, tá? Eles aceitam pesos mexicanos, dólar, cartão de crédito e débito. Mas só para você ter uma ideia, para você comer aqui no Panda Express com três opções, né? Que você consegue pedir aquele prato lá, ó. Pedir aquela terceira opção, 259 pesos. Aí você vem aqui, escolhe três dessas opções para você pôr no seu prato. Tá saindo 259 pesos, aproximadamente 70 reais. Vem bastante comida, mas eu achei relativamente caro. Ou então, você vem aqui no Domino's, faça como a Andrea fez. A pizza aqui no Domino's, a pizza grande, original. Tá saindo 179 pesos, aproximadamente 60 reais uma pizza grande. Que serve bem aí até quatro pessoas aqui no Domino's. Ou então, você vem aqui no Johnny Rockets, que os hambúrgueres têm vários preços. Lembrando que aqui não tem combo, então os preços que eu vou mostrar para vocês é só do lanche, tá? O lanche aqui tem a partir de 189 pesos e vai até 230 pesos. Só o lanche. Aí você ainda precisa comprar o refrigerante e a bebida, caso você queira. Aqui, ó, já chegou o nosso lanche do Johnny Rockets. Então, esse lanche, mais a batata, dois refrigerantes. O lanche do Caio, mais a batata e o milkshake, ficou 732 pesos. Aí eu ainda tinha um pouco de peso mexicano, eu dei uma parte e o restante eu paguei no cartão de crédito. E o da Andrea, ela pediu no Domino's, que... Uma pizza de peperoni. Uma pizza grande, com oito pedaços, mais duas Coca-Colas, quanto ficou dentro. O da Andrea ficou 435 pesos. A pizza, duas peps, 435 pesos, que serve aí de duas a três pessoas. E a Amanda pediu uma pizza individual, que ela já comeu. E acabou quanto no seu, Amanda? Meu, deu 139 a pizza e mais não sei quantos pesos a peps. Já na parte de embarque, aonde a gente tava lá comendo. A gente pegou um corredor reto, porque o nosso embarque é no portão A6. Então os portões do A1 até o A10 tem uma outra sala de embarque, que também tem várias coisas pra você comer. Que também tem o Panda, também tem o Johnny Rockets, tem o Guacamole e tem aqueles restaurantes que já são deles aqui mesmo. A gente passou por um free shopping. Eu não filmei pra vocês, porque basicamente é igual do Brasil. Vou dar uma dica aí pra vocês, vale a dica. Se você pensa em comprar alguma coisa no free shopping, só compre aqui no free shopping de Cancun, se realmente o preço estiver compensando muito. Porque no Brasil, no free shopping, mesmo ali na ala internacional ainda, onde é cobrado em dólar, você consegue pagar no cartão de crédito e você também consegue dividir no seu cartão de crédito. Se eu não me engano, você consegue fazer em até sete vezes. Chegando lá no Brasil, vou confirmar essa informação pra vocês, mas certeza que dá pra parcelar. Então, só compre no free shopping aqui do México, se estiver compensando. O que vocês podem fazer? Antes de vir pro México, passe no free shopping internacional do aeroporto de Guarulhos. Tire foto de todos os produtos que vocês querem comprar. E aí, com essas fotos, vocês comparam o preço aqui no México. Se estiver mais barato, pague à vista. Aqui não dá pra parcelar. Agora, se tiver o mesmo preço, aí sim vocês compram lá no Brasil, porque daí você consegue parcelar, tá bom? Aqui também, caso você tenha esquecido alguma lembrancinha, você também consegue comprar. Aqui tem uma loja bem grande, uma loja central, muito bonita. E vende de tudo, tá gente? Vende alimentos, comidas típicas, mel, vende também pimentas, todos os tipos de lembrancinha. É uma loja bem bacana. Claro que muito mais caro que o Mercado 28, muito mais caro que o Walmart. Aqui é só pra você comprar, se por acaso você esqueceu mesmo de comprar a sua última lembrancinha. Então é isso, gente. Falta apenas 20 minutos pra gente embarcar. A gente vai fazer uma conexão no Panamá. E o que eu tinha pra mostrar pra vocês em Cancun, eu já mostrei. Então, a gente só vai se ver lá em São Paulo daqui a pouquinho. Então é isso. Bora pra São Paulo. Até daqui a pouco. Tchau! Já estamos em casa, já. Depois de um pouco mais de nove horas de voo. A gente saiu de Cancun às quatro e meia da tarde, horário do México. O México tem duas horas a menos do que aqui no Brasil. A gente pousou em Guarulhos às seis e meia da manhã, mais ou menos. Fizemos uma escala no Panamá de uma hora, uma hora e vinte. E o voo atrasou uns quarenta minutos, mais ou menos, quase uma hora. Mas a gente chegou dentro do horário. E aí a gente veio direto pra casa. Eu nem filmei o aeroporto pra vocês, porque a gente tá muito cansado, que a gente acordou cedo. Precisou arrumar malha, que ele corre. E aí você agora tem que fazer uma declaração que chama Aduana. Uma declaração aqui no Brasil. Assim que você chega, você pode fazer antes, já no exterior. Mas se eu não me engano, você tem que fazer vinte e quatro horas antes do seu pouso aqui no Brasil. Que é aquela declaração que geralmente você preenche. Quem fez voo internacional sabe. Que é aquela declaração que você tem que preencher dentro do avião. Dizendo que você não tá trazendo fruta, que você não tá trazendo mais de dez mil dólares. Enfim. E aí você já consegue fazer tudo isso online. E o processo de imigração aqui no Brasil foi bem rapidinho também. Sabe? Agora é tudo online. Você coloca lá no seu passaporte no sistema eletrônico. Já te tira uma foto e você já sai. Você não tem nem contato com ninguém. Mas enfim. E ainda precisei ir lá pra casa da minha mãe. Buscar o Groover. Vai falar oi Groover. Groovy. Fala assim. Oi. Já tô em casa depois de sete dias. Sete não né filho. Depois de quase dez dias com a minha tia. Se vocês que acompanharam tudo viram que o Groover ficou com a minha irmã e a Laila. Pra eu poder viajar. Então eu precisei passar lá. Deixar a Amanda pra vir aqui pra casa. Mas pra finalizar esse vídeo. Não podia deixar de mostrar pra vocês as compras que a gente fez lá em Cancun. Confesso pra vocês que tem muita tranqueira. Quer dizer. Não vou chamar minhas coisas de tranqueira não. Porque né. Foi caro as coisas. A gente trouxe bastante coisa. A gente trouxe bastante chocolate. Eu sou o louco dos produtos de limpeza. Vocês que me seguem aqui no canal há bastante tempo sabem que eu adoro novidade. E tem muita coisa que aqui no Brasil infelizmente a gente não tem acesso por ser muito caro. Igual os produtos que eu comprei pra máquina de lavar louça. Vou mostrar pra vocês. E aqui é muito caro os produtos. Então eu acabei comprando lá. Parece uma compra do mês. Mas foi bem legal. E eu vou mostrar tudo pra vocês agora. Vou dar uma geral aqui pra vocês. Das coisas que eu comprei junto com o Caio lá no México. Eu vou começar com os produtos de limpeza que a gente comprou. No geral né. Eu comprei esses produtos aqui. Que é pra refrigerador e congelador. Ele tira todo o cheiro de dentro da geladeira. Sabe aquele odor? Odor de carne. De frango. De comida congelada. Enfim. Esses produtos aqui. Ele é muito caro aqui no Brasil. Ele tem durabilidade de 30 dias. Cada produtinho desse. Ele é um... Ele é pó. Você abre. Coloca no fundo da geladeira. E deixa lá por 30 dias. E a sua geladeira fica totalmente sem cheiro algum. Eu comprei esse produto aqui porque ele é bem caro aqui no Brasil. Outra coisa que a gente comprou também. Bom gente. Eu não sei como pronuncia isso aqui. Febreze. 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 Enfim. São aquelas tomadas. Pra você deixar a casa perfumada. E aí eu achei bem diferente que ele vem com dois cheirinhos. Tá vendo? Ele vai se mesclando com o tempo. E ele tem durabilidade de 45 dias. Aí eu comprei o produto. Esse refil. Que dura 45 dias. E comprei mais dois refis. Que também duram 45 dias. Aí vocês vão falar assim pra mim. Ah. Mas quando acabar o produto. Você não vai encontrar mais. Então. A nossa intenção. É viajar de novo. Daqui a alguns meses. Comprei também. Deixa eu ver aqui. Ah. Quando eu falei pra vocês de produtos e acesso né. Aqui no Brasil. É. O Cascade. É muito caro. Vocês viram. Eu fiz o vídeo lá no. SANS Club. No YouTube. E mostrei pra vocês. Como os produtos da Cascade. Pra máquina de lavar. É caro ó. Tem um quilo e setecentos gramas. Quase dois quilos. De sabão. Pra lavar louças. Esse sabão aqui. Ele é muito bom. Ele é o completo. Eu acredito que vai dar pra mim. Mais ou menos. Por uns dois meses. Ou mais. Esse produto aqui gente. No Brasil. Eu ia pagar aí. Aproximadamente. Uns oitenta reais. Mais ou menos. Noventa reais. E lá. Eu paguei. Cem. Cem pesos. Eu paguei. Cem pesos. Dá mais ou menos. Uns trinta reais. Então. Pra quase dois quilos. De sabão. Pra máquina de lavar louça. E da marca Cascade. Que é melhor. Que a Finch. Outro produto. Que eu comprei. Pra lavar louça. Esse aqui. Eu não conheço. Que é o Somat. Eu só comprei. Pra poder. Fazer o vídeo. Pra vocês. Vem vinte e uma pastilhas. Eu paguei. Oitenta pesos. Que dá. Mais ou menos. Uns vinte e dois reais. Vinte e cinco reais. E eu comprei. Também. Esse Cascade. Esse aqui. Eu nunca usei. Eu paguei. Também. Em torno. De cem pesos. Mais ou menos. Trinta reais. Ele vem. Dois quilos. E doze gramas. Na verdade. Pesado. É. Em pó. E esse daqui. É em gel. E aí. Eu vou fazer o teste. Pra ver. Se esse produto. Também. É bom. Comprei também. De diferente. Essas cápsulas. Aqui. Da Tide. Que aqui no Brasil. Também. É muito caro. Eu paguei em torno. De cento e cinquenta pesos. Vem em dezesseis cápsulas. Dá pra dezesseis lavagens. E aí. Como eu nunca usei. Eu vou fazer um vídeo. Mostrando. Pra vocês. Utilizando. Essas cápsulas. Que vende. No nosso site. Lá no. www.faciliteseudia.com. Barra loja. E também vende. No SANS Club. De produto de limpeza. Eu comprei. Esse daqui também. Que é pra limpeza de sofá. Lá. Ele vem com um escovão. Paguei também. Em torno de cem pesos. Aproximadamente. Trinta reais. Que é pra limpar almofadas. Carpetes. E estofados. Pra tirar a sujeira. Do senhor. Groover. E. Que mais. Que mais. Que mais. Comprei também. Dessa marca. A gente gostou bastante. Do cheiro. Que é pra você jogar. No lençol. No jogo de cama. Nas cortinas. Que é pra você deixar. A casa bem cheirosa. Comprei três deles. Vende também. No SANS Club. Lá. Custa em média. De. Quarenta reais. Trinta reais. E eu paguei. Acho que foi uns. Sessenta pesos. Mais ou menos. Que dá. Mais ou menos. Uns vinte reais. Cada um. Pouco menos. Comprei também. Da marca Cascade. Esse. Power Dry. Que é o líquido secante. Três em um. Ele tem. Duzentos e cinquenta ml. Dentro da máquina de lavar. Cabe cem ml. E dá mais ou menos. Pra trinta dias. Então. O que tem aqui. Dá mais ou menos. Por uns dois meses e meio. Quase três meses. Então. Dá pra bastante tempo. Comprei esse limpa forno. Que eu já tinha comprado. Na outra viagem. Que nós fizemos. Pra Cancun. Que é um limpa forno. Até a minha prima. Também comprou. Porque esse produto. Gente. É muito bom. É muito bom. Doutor Beckman. Eu não sei se tem. Dessa marca no Brasil. Provavelmente deve ter. No Suns Club. Ele é muito bom. Você joga isso aqui. Dentro do forno. Da air fryer. Sei lá. De tudo que você tiver em casa. Que espirra óleo. Gruda. Até em forma. Quando eu aço. O bolo. Ou aço o frango. Enfim. Eu jogo dentro. Deixa eu agir por cinco minutos. Sai tudo. Não precisa nem esfregar. Isso aqui. Que eu paguei cinquenta pesos. Que deu mais ou menos. Uns quinze reais. E o produto foi só. Ah. Senhora Garnier. Por favor. Traga isso pro Brasil. Porque. Gente. Isso aqui. É um desodorante. Eu também não sei. Se tá vendendo no Brasil. Eu não encontrei ainda. É um desodorante. Vou mostrar pra vocês. Eu usei bastante. Só achei esse lá. Eu procurei no Walmart. Procurei no Chedral. E vários mercados lá. Só tinha esse. Nas farmácias. E eu queria muito. Tá vendo essa rodinha aqui ó. Quando você. Deixa eu ver se vai aparecer. Quando você. Clica. Quando você aperta aqui em cima ó. Sai um jato. De desodorante. E ele gente. Protege por noventa e seis horas. Não é por doze. Não é por vinte e quatro. É por trinta e seis. É por noventa e seis horas. E realmente. Ele é muito muito bom. Pena que eu consegui comprar só um. A gente gastou mais ou menos uns cinquenta pesos. Mais ou menos uns quinze reais. Mais ou menos uns quinze reais. Eu queria ter comprado. Sei lá. Uns dez desse. Mas infelizmente. Não tinha mais. E aí. Vamos. Pra. Comideira né gente. Eu adoro esses molhos aqui. Pra fazer. Pra por no lanche. E é caro também aqui no Brasil. No Santos Club é muito caro. Você paga num vidrinho desse aqui ó. Cinquenta. Sessenta reais. Até lá também. É produto importado ó. Porque vem ó. Vem dos Estados Unidos. Aí eu comprei essa mostarda Dijon. Paguei trinta pesos. Dez reais. Comprei essa Hellmann's Chipotle. Que é uma maionese apimentada. Também. Paguei trinta pesos. Comprei um molho rush. É. Pra quem. Come muito no McDonald's. Sabe aquele molhinho branco. Que vem no. Junto com nuggets. Molho rush. É esse daqui. Também. Paguei em torno de trinta pesos. Dez reais. Dez reais. Comprei também. É. Essa leite moça. Aqui né. Que é da Nestlé. Ela chama. La Lenteira. De doce de leite. Pra você colocar em cima do sorvete. Ou em cima de algum doce. Que você tá fazendo. Na salada de fruta. Esse aqui é o original. Que é a leite moça original. Eu nunca vi esse produto no Brasil. Eu só comprei. Porque eu achei bem interessante. E esse aqui é de chocolate com avelã. A gente pagou também. Aproximadamente. Trinta pesos. Dez reais. Cada um. O que mais? Comprei essas. Bolachas aqui. Pro Caio. Que é. Aquelas bolachas açucaradas. A gente comeu um lá. E é bem gostoso. Comprei gente. Esses. É. Como chama aqui? É o. Mac and Cheese né. Quem já comprou aquele da Sadia. Que a Sadia lançou. Mac and Cheese. Esse aqui é. É Seara? Seara. Sadia. Enfim. Eu não lembro que marca é. Que já vem pronto. Você só coloca no microondas. Esse daqui é o tradicional. Lá nos Estados Unidos. Eles usam bastante. Que você coloca igual mioja. Na água quente. Mistura o queijo. Aí. Vira o. Mac and Cheese né. Eu comprei. Um. Dois. Três. Quatro. 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 Nessa Nutella da grandona Aqui no Brasil custa o que, Caio? Uns 40 reais? Por aí, né? Eu paguei 10 reais Comprei esse Kinder Bueno Mini Então aqui dentro do pacotinho Vem vários Kinder Bueno Aqui dentro, a gente pagou bem baratinho Eu só não lembro o preço dele Mas também foi por aí, uns 30 pesos Aproximadamente Comprei esse Pinguin Que a Amanda falou pra mim Comprei também, não lembro o preço Preço Comprei o Chocolate Hershey's Essa caixinha aqui vem a especial Então vem esse daqui Que é tipo trufa e esse daqui Que é café mocha, que eu comprei pra dar de presente Comprei esses chocolatinhos Da Kiss também pra presente Esse Lindt Esse Lindt aqui é seu, Camila Comprei um Lindt pra Camila, falou assim Me traz um presente? Falei assim, trago Aí tô levando pra ela Essa língua de gato aqui, ó É do Cauã, que é Priminho do Caio Tô levando pra ele também Ah, comprei esses negocinhos de cheiro, gente Pra deixar dentro do carro Não lembro o preço Ah, o que mais? Chocolate Comprei esse Kinder Chocolate O que mais? Ah, essa pipoca Gente, vocês já comeram esse tipo de pipoca aqui? É pipoca salgada já no saquinho Tem no mercado aqui no Brasil? Agora já tem, né? A gente comprou É bem gostoso Sabor sal de mar É bem gostoso Parece que você acabou de fritar a pipoca, sabe? A gente comprou E também essa daqui Que é caramelizada A gente não experimentou ainda Depois a gente vai experimentar Pro Groover, gente Pro Groover eu comprei Esses palitinhos ômega 3 Comprei vários desses petisquinhos aqui Da Pedigree Que são ossinhos em formato de bolacha Comprei vários deles E comprei Só que só tinha um, gente Eu queria ter comprado mais Que é os biscoitos Scooby Olha que legal Também nunca vi aqui no Brasil É edição especial E aí eu comprei Pro Groover experimentar E eu não abri ainda Ah, chocolate Também comprei Essa caixinha da Hershey's Paguei 80 pesos Mais ou menos Aí uns 25 reais Cada caixinha dessa daqui Pra dar de presente E olha só também, gente Que eu comprei Vocês vão me achar louco, né? Gente, você vai pro México E traz pastilha Pra colocar no Coisa de banheiro? Sim, gente Isso daqui No Brasil Custa, sei lá 10, 15, 20 Dependendo da quantidade Sabe quanto que eu paguei Em 4 desse daqui, gente? Exatamente 4 reais Eu paguei Nisso daqui Cada pastilha dessa daqui Dura um mês Eu comprei 12 pastilhas Pra me durar um ano Pra não ter mais Que gastar dinheiro Com isso aqui no Brasil Pra quem não conhece Essas pastilhas Você joga dentro Da Dentro da caixa de água Da Da descarga Sabe? Aquelas caixas Aquelas caixinhas Fica atrás da descarga Você joga dentro Deixa lá Quando você dá a descarga Água fica azul E o banheiro Fica perfumado A gente comprou também Esse bichinho De pelúcia Pra sobrinha do Caio Que acabou de nascer Escrito Cancun E aí, gente Eu comprei A minha girafa Que eu trouxe Com tanto cuidado Olha que lindo, gente Eu e o Caio A gente vai mexer Na decoração Daqui de casa E aí Quando eu bati o olho Eu falei Então Eu preciso comprar Gente Essa girafa aqui Ela é toda de cristal Ela é feita à mão A pintura dela Também é feita à mão O cara tava vendendo lá Por mil pesos Mil pesos Dá mais ou menos Uns trezentos e quinze Trezentos e vinte reais Nessa peça aqui Gente Eu chorei Fui na loja três vezes Conversei com ele Ele chegou e falou assim Quanto você quer pagar? Eu falei Não pago mais que seiscentos pesos Setecentos pesos Ele falou assim É teu Aí eu fui Paguei setecentos pesos Trouxe isso aqui Gente Como se fosse Uma relíquia Setecentos pesos Dá mais ou menos Uns duzentos e cinquenta reais Duzentos e vinte reais Mais ou menos E pra quem gosta Dessas coisas Gente Lá no México Em Cancun Mercado 28 Lá tem tudo isso Que você Que você tá vendo aí Lá tem muito mais Pra você comprar E pra finalizar Eu já tinha falado Finalizar aqui, né? Mas eu esqueci De mostrar esses bibelosinhos Acho que é isso também Eu comprei esses bibelosinhos Aqui pra minhas irmãs E pra minha mãe Que são tipo Esse mexicano E vem com um copinho De chote Só que ele é um saleiro Olha que legal Pra você deixar Na sua cozinha Esse daqui também Comprei um Calendário maia Também pra dar de lembrancinha Comprei uma pirâmide E eu comprei também Essas tartaruguinhas Comprei um Groover Na hora que eu olhei Lá falei Nossa, é a cara do Groover Comprei também Comprei essas xícaras Lá em Isla Mujeres Comprei pra minha mãe Minha mãe faz Coleção desses Bibelosinhos E o Caio comprou Pra dar pros sobrinhos dele Que é um Brinquedo muito comum Lá no México Até o Chaves Usava bastante Isso daqui Você puxa essa cordinha E o peão Sai rodando E a gente conseguiu Gravar o nome das crianças Do Gabriel E do Arthur E a gente comprou também Que foi uma das coisas Que eu achei mais legal Gente Eu comprei Todos os imãs De geladeira Série do Chaves Todos Todos, todos, todos Aqui tem o Chaves A Pops O Ladrão A Dona Clotilde A Puxa de 71 O Chapolin Seu Barriga Doutor Chapatim Olha que legal O carteiro Esqueci o nome do carteiro Jaiminho O Professor Girafales Com o buquizinho de flor O Nhonho Seu Madruga A Chiquinha A Dona Florinda Com cara de brava E o Kiko Aí eu coloquei tudo aqui Num cantinho da minha geladeira Depois eu vou espalhar eles Eu vou arrumar bem bonitinho Cada um desses Ou melhor A cada dois desses Eu gastei 100 pesos Pra vocês verem Eu gastei 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700 pesos Em todos esses imãs aqui Ela me deu um desconto, né? Acho que de 200 pesos Tudo isso aqui ficou 500 pesos Que dá mais ou menos uns 150 reais Então isso aqui foi caro, viu gente? Eu comprei por 150 reais Todos esses imãs aqui Eu adoro o Chaves Assisto sempre E o que o Kai tá falando aqui A gente procurou ou não, né? Que a gente nem sabia que existia Esses imãs Mas foi em um único lugar Quem ainda me vendeu Foi um menininho Foi o filho da dona lá da banca Do Mercado 28 Que falou assim Ah, vem aqui que eu vou te mostrar Umas coisas legais Aí ele foi e me mostrou Eu me apaixonei Comprei Eu ainda até dei uma propina, né? Eles chamam de propina lá no México Que seria o típico Que seria gorjeto Pro menininho Por ter me mostrado Eu gostei bastante E também comprei, gente Esse bebelozinho aqui Que, ó Ele tem dois ladinhos E daí tá escrito Cancun Que é um porta Tá guardanapo Então é isso, gente Vocês gostaram aí Da nossa aventura pelo México Em Cancun Com todo mundo, né? Com a Amanda Com o Kai Com o Bruno Com a Andréia Com a Júlia Com o Fábio Foi muito legal Ter passado esses Oito dias Um pouco mais, né? Esses dez dias com eles Porque teve o voo de ida O voo de volta E ter tido essa experiência com eles Eu e o Caio A gente já conhecia Cancun E foi muito legal Apresentar a cidade pra eles E eles também se apaixonaram Pelo resort Vocês viram, hein? Vocês que assistiram todos os vídeos Viram o quanto o resort é bonito E uma coisa que eu falo pra vocês também, tá? Se programem Muita gente vai assistir esse vídeo Vai falar assim Ah, isso não é a minha realidade E é a realidade pra todos Sim Se programem Procurem a CVC Com quem a gente comprou Você consegue parcelar Em até dez, doze vezes No boleto bancário No cartão de crédito Se programem Organizem a sua vida Que eu tenho certeza Que você também vai conseguir fazer Essa viagem tão especial Como nós fizemos E se ficar qualquer dúvida Caso você esteja indo Ou se programando em ir Deixe seu comentário aqui embaixo Que a gente responde todo mundo Segue a gente lá no Instagram Que eu respondo vocês assim Praticamente Instantâneo Tipo Mandou? Eu já respondi E é isso Tá bom? Então fiquem com Deus Até o próximo vídeo Não deixe de se inscrever, hein, gente? Até mais Beijo Até o próximo vídeo Tchau Tchau